Muito boa tarde, presidente Marcos da Rosa, colegas vereadores, distinta plateia que nos acompanha aqui, a quem nos assiste em casa, o meu muito boa tarde. Realmente hoje para Blumenau, Alba, Silvio, Matias, Gilson, Jovino, Ito, Adriano e presidente Marcos da Rosa, além de ser uma data, Iens também se faz presente, além de ser uma data muito especial, hoje posso dizer o meu amigo Mário Hildebrandt, que iniciamos juntos na carreira política, assume como prefeito e também o nosso prefeito, Napoleão Bernardes, com certeza vai representar Blumenau e o Vale do Itajaí no cenário nacional ou, quem sabe, estadual. Isso vai depender do partido e do segmento do prefeito atual, Napoleão Bernardes. Mas quero aqui mostrar uma foto do meu amigo Mário Hildebrandt e falar um pouco do Mário. Quero dizer para vocês que tive o prazer de ser candidato várias vezes com ele, candidato no PSD com ele, onde elegemos quatro vereadores, o Fábio Fiedler, o Mário Hildebrandt, cinco vereadores, falou muito bem, falou muito bem, o Iens, Matal, cinco vereadores. O Mário, o Fábio Fiedler, o Mário Hildebrandt, o Zeca Bombeiro, o Robson Soares, certo? E tivemos também o Antônio João Verandes de Souza e a Norma Dickmann que assumiu no lugar, ainda são seis, gente. E a Norma Dickmann que assumiu ainda no lugar do Mário e que o Mário foi secretário da Assistência Social. Quero dizer que realmente venho acompanhando a carreira política dele desde 2004, venho acompanhando a carreira do Mário Hildebrandt no cenário político e, com certeza, sempre vem galgando e crescendo, numa crescente muito boa para o município de Provenal e para o Mário também. E, com certeza, a Blumenau tem muito a ganhar nos dois sentidos, nos dois valores. Tanto o Napoleão seguindo ou o cenário federal ou o cenário estadual, quanto o Mário, presidente, conhecendo a índole do Mário, sentando aqui do lado dele, como eu e o Iens, tivemos o prazer de trabalhar com o Adriano também, o próprio Marcos da Rosa. Tivemos o prazer de trabalhar aqui com o Mário, vereador, e o Mário, presidente da Câmara de Vereadores. E agora o Mário como vice-prefeito e como prefeito, a partir de hoje, do município de Blumenau. Com certeza, Blumenau tem muito a ganhar, até porque esperamos que Blumenau possa crescer com essa tacada de mestre, com essa jogada de mestre. Blumenau tende a ganhar. Gostaríamos nós, que moramos em Blumenau e que o Samos do Vale do Itajaí, que sim, que Blumenau ganhasse e viesse, sim, a ter mais representação. Vou repetir, não só no cenário estadual, mas sim no cenário federal. E, com certeza, o Mário vai fazer valer muito o papel como prefeito, vai representar muito bem a cidade de Blumenau, como hoje sendo o nosso representante maior do município de Blumenau, Alba. Até porque, quando a gente tem amigo na política, a gente tem que vir para a tribuna e dizer realmente as virtudes do amigo. Não adianta eu ter um amigo e chegar aqui, quando o meu amigo crescer, eu subir e eu não falar nada dele. Tenho que chegar aqui e falar que concorri ao lado dele como vereador. Éramos amigos, não tenho inimigo na política, tenho adversários políticos, inimigo eu não tenho. E quero dizer para você que o Mário Ideobrande sempre foi uma pessoa muito brilhante, muito parceira, no que se diz respeito à política, às caminhadas políticas, sempre foi muito parceiro, muito digno, e uma pessoa muito corajosa também de enfrentar várias batalhas e muitas batalhas. Ele sabe do que eu estou falando, ele tem ciência do que eu estou dizendo e, com certeza, vou repetir, a comunidade de Blumenau, Blumenau, continua, sim, com o prefeito no comando e, com certeza, o caminho continua sendo bem forte. Depois, gostaria que o Alisson soltasse imagens da reunião que eu fiz na Selma Becker. Estive fazendo uma reunião com a comunidade na rua Selma Becker, se o Alisson pudesse soltar imagens. Estive lá reunido com a comunidade essa não é a Selma Becker, essa é a Maranhão. Estive lá na rua Maranhão. Pode voltar, pode botar essa ali, pode deixar essa aí. Estive na rua Maranhão, o Biro também teve, o Biro Roncalho esteve lá comigo, e a rua Maranhão vai fazer agora, pelo decreto, Ito, eles vão fazer a rua particular, vão fazer a rua particular direto com a empreiteira. O Biro esteve lá comigo, certo? Vão fazer direto com a empreiteira. Não precisa entrar, certo? No programa da Prefeitura do Sistema Mutirão. Até porque, se eles têm o dinheiro para pagar à vista, também não vejo necessidade, uma rua pequena de 100 metros, ou iens, uma rua de somente 100 metros, entrar no Sistema Mutirão, se eles têm o dinheiro para fazer direto com a empreiteira. Então, levei uma pessoa de qualidade lá, realmente uma pessoa que realmente, já é hoje credenciada pela Prefeitura, já faz hoje pavimentação pela Prefeitura, vocês sabem disso, e com certeza a comunidade tem a ganhar quando nós temos empreiteiras do tipo da empreiteira, que é do nosso amigo Biro Roncalho, para quem conhece muito bem. E depois, gostaria de falar do assunto automobilístico. Eu fiz uma pesquisa, pedi para fazer uma pesquisa, no crescimento de 17% das vendas de veículos novos e mais veículos no município de Blumenau. Quer dizer, a mobilidade urbana Alba tende, realmente, em Blumenau, ou no próximo ano, a ficar muito pior do que está. Foram vendidos 16 mil veículos a mais do que os outros anos, no último ano, no município de Blumenau. E fala-se em crise, iens. Fala-se em crise. E venderam 16 mil veículos a mais no município de Blumenau. Quer dizer, Blumenau tinha mais de 140 mil veículos. Nós tínhamos e vendemos mais de 16 mil em um ano somente. Quer dizer, a mobilidade urbana, as nossas ruas, não tem mais como realmente surtir efeito no município de Blumenau. Se nós não fizermos algo com urgência, realmente, certo? Para que possamos nós fazer com que o trânsito escoa melhor. Com o maior prazer, Adriano. Vereador Adriano Pereira, em a parte. Vereador Zeca, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. E aqui tomar parte da palavra que a V. Exª mencionou, chamada mobilidade urbana. E dentro dessa palavra mobilidade urbana, quero novamente trazer à tona a questão da ligação Velha Garcia. Por sinal, eu tenho lido o jornal todos os dias e está predominando aí na carta do leitor todos os dias agora a questão ligação Velha Garcia. E aqui fazer a reivindicação, realmente, que seja feito um esforço, líder do governo, poder executivo, para que se resolva, pelo menos, a reabertura da rua Ville Henkos ligando a Velha com o Garcia. Pelo menos a desobstrução daquela rua e que seja liberado para carros pequenos, carros pequenos, vereador Zeca, aquela rua, enquanto não se faz o tal projeto, que é o projeto oficial, se captam os recursos, se vai ser túnel, o que vai ser, se vai ser entre a Arma Ruxa e a João Pessoa, enfim, isso é outra questão. Mas que isso, pelo menos, se deixe liberada aquela via em condições de tráfego, pelo menos para carros pequenos, motocicletas, enfim, porque, com certeza, vai ajudar e muito nas questões da mobilidade urbana. Algo fácil de se fazer e que vai ajudar, com certeza. Muito obrigado. Mais dois minutos para concluir, presidente. Mais dois minutos. Muito obrigado pela parte, Adriano Pereira. Com certeza, a comunidade, tanto da Velha quanto do Garcia, de toda a Blumenau, não vê a hora do famoso Morro do Gato realmente ser reaberto à Rua Velha Garcia. Você falou muito bem. Não precisa de investimento de milhões para abrir aquela rua. E aquela rua resolve o problema de muita gente. Quem está da Souza Cruz para trás e vai lá para o bairro da Velha, com certeza não vai enfrentar o trânsito, essa mobilidade urbana que não existe em horários de rush aqui no centro e vai já passar pela Antônio Zendron, para quem não conhece, a rua Antônio Zendron, subindo lá no final da Carlos Stiller, pega a direita e vai pelo Morro do Gato saindo lá na Velha. Com certeza, essa é uma via que tem que ser o quanto mais antes possível aberta, reaberta para a comunidade, porque aberta ela já era, tem que ser reaberta para a comunidade. E o que eu quero dizer aqui é que com o aumento de veículos, com o aumento de automóveis no município de Blumenau, o trânsito já não anda, vocês sabem disso. Temos que fazer algo com urgência para a mobilidade urbana do nosso trânsito, ou então, daqui a pouco, vai haver rodízio, vai ter que haver alguma coisa no município de Blumenau, rodízio de placas, porque o Carona Solidária é todos os dias, para que realmente o trânsito em Blumenau possa não só andar, mas quero dizer para vocês ficar menos parado, porque vocês sabem que se a gente sair do hospital Santa Catarina, no horário de rush para chegar na FURB, você não faz em menos de 40 minutos. E eu estou falando de um trajeto de apenas 6 quilômetros, 6 quilômetros apenas, você não faz em menos de 40 minutos. Então, por aí, você pode ver realmente o prejuízo que é para quem depende de mobilidade urbana, para quem depende de horário no município de Blumenau. E depois quero falar também do futsal, né, Ito? Com o futsal amanhã no SESI, gostaríamos que lotassem, que o pessoal lotasse o SESI amanhã para acompanhar o futsal de Blumenau, que realmente vem fazendo um brilhante papel na Liga Nacional de Futsal. Esperamos lotar o SESI novamente, que não é o local adequado para torcer pelo futsal. Quer dizer, para vocês que estivem lá, não notei um caldeirão, que é o galegão, gostaria que fosse no galegão, mas como é no SESI, gostaríamos que lotar o SESI para podermos estar torcendo para o Blumenau na Liga Nacional de Futsal, que é contra Cascavel. Então, estão todos convidados para ir lá torcer para o Blumenau e sempre representando o Blumenau, seja ele onde for, vamos representar o nosso município. Parabéns a toda a equipe do futsal de Blumenau pelo empenho que tem se dedicado ao município de Blumenau. Seria isso nesta tarde. Muito boa tarde a todos, presidente. vereador.